Obrigado. O deputado, o Mário Henrique Caixa, o Fábio Avelar, é para, mais uma vez, senhor presidente, agradecer à presidência a aprovação e a realização da nossa audiência de convidados, realizadas na última quarta-feira. Foi de uma repercussão enorme dentro do Exército Brasileiro. Deputado Caixa, nós fizemos uma homenagem aos 33 tiros de guerra dos municípios de Minas Gerais. Comentei hoje com o deputado Fábio Avelar, tivemos aqui o prefeito de Bom Despacho, o prefeito de Viçosa, o prefeito de Diamantina, o prefeito de Matosinhos e todos os militares que são responsáveis pela instrução dentro dos tiros de guerra. Os tiros de guerra hoje formam 3.050 jovens, formarão agora no ano de 2020, que realizam o seu serviço militar de forma alternativa. É um serviço militar que é realizado de 6 às 8 horas da manhã, duas horas só por dia, para que os jovens não percam a oportunidade de trabalharem e estudarem. Então, é um serviço enorme para a nossa juventude, é uma política pública que trabalha não só a questão do civismo e do patriotismo, mas também interfere certamente na segurança pública no município, no uso de drogas, tudo isso através de uma parceria de sucesso entre o Exército Brasileiro e as prefeituras municipais. Então, mais uma vez, senhor presidente, agradecer e transmitir aqui o agradecimento dos integrantes do Exército Brasileiro que estiveram aqui na última semana. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel Henrique. Queria também fazer menção, no domingo, por ocasião do jogo Atlético e Caldense, foi prestada também uma homenagem aos pracinhas brasileiros, aos ex-expedicionários, e que esse ano completam 75 anos do retorno da Segunda Guerra Mundial. E é uma data em que, se projetar, quando for 80 anos, provavelmente não teremos nenhum mais vivo, por causa da idade que eles já estão. Foi uma homenagem muito bonita no estádio, com a banda do Exército, alguns lá, ex-pracinhas presentes, um minuto de silêncio, com um toque de silêncio também do Exército. Foi uma justa homenagem e que a torcida recebeu muito bem. Cumprindo a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.